Em que ponto nós chegamos no Brasil? Passamos vergonha internacional atrás de vergonha. Éramos um país respeitado. Bolsonaro ia a diversos países do mundo e tinha um respeito internacional, um respaldo de um grande líder. Não era fanfarrão, né? Não era fanfarrão. Não é cachaceiro. Viajava em aviões da FAB. Ficava hospedado na embaixada. Ficava hospedado na embaixada. Quando era viagem nacional, ele ficava hospedado em repartições do exército, da aeronáutica. Na sala do pessoal de dia, no alojamento. No alojamento, não tinha alojamento. E o cara faz... É o padrão dele mesmo. Isso não é aquele mascarar, não. Eu servi com ele no exército, não mudou nada, cara. Padrão simples. É. Como é que era o Bolsonaro no exército? Pô, o cara... Gente boa demais, cara. Não punia ninguém. É. Pô, tem uma época lá que a gente estava de castigo cortando o mato lá, sábado. O capitão lá mandou a gente cortar lá com foice daquela galera. Ele passou de moto, sábado, sal trincando, cara. 45 graus. Ele parou. O que vocês estão fazendo aí? Ah, o... Não, chama o responsável. Aí o cabo foi lá, né? Tá. Isso lá em 80 é alguma coisa, hein, cara. Aí ele falou assim, não, isso é a ordem do capitão Severo. É. Estão de castigo aí. Só vai embora quando... Ou tinha que abaixar o mato pra ver a outra guarita. Era quase um quilômetro lá. E a gente lá... Ah, foi, sei lá. Ele olhou. Você tem meia hora pra mandar todo mundo embora, trocar de roupa. E todo mundo vai embora pra casa deles. Se eu voltar aqui e te ver aqui, eu vou te punir. Pô, é um cara vambora, vambora. Também não muda, entendeu? O futebol nosso lá, cara, botava preto contra branco, o pau quebrava, mal barato. Todo amigo, todo... Pô, não mudou, cara. O cara virou presidente da república com o mesmo padrão. E com muito mais responsabilidade, né? É verdade. É gente boa, assim. Não é na máscara dele, não, né? Não querer tirar onda, não. O cara foi sempre... Desde que eu conheço. Simplesão, né? Ele gosta de comer em restaurante simples. Você vai, vamos pra pé suja, né? Não linguajar, né? É. Gosta de comer no lugar barato, PF, pô. Pastel, essa parada do teu... Sim, sim, essa parada dele é a minha pica. É verdade. Mas então, o Lula, na realidade, se juntando com todo esse público aí, né? Líder de Ramaz, preferindo Ramaz a Israel, preferindo continuar apoiando o Maduro. Você calcula o quê? Que o Lula tá dando um tiro no pé? Você acha, particularmente, que o Lula continua até o final do mandato dele? Acha que o Moraes continua até 26? Qual a tua perspectiva aí pra nossa política atual? Pô, cara, o sistema tá na mão dele. Já falei. O cara colocou mais dois ministros lá. Eu acho muito... Só se for coisa lá dos Estados Unidos com o Trump lá. Aqui não cai menos. E mesmo assim, se acatar aqui no Brasil, com o poder que tá... O Lula é o presidente da República. O aparato tá todo armado. Eu, cara, acho que não dá em nada. Eu acho que a gente tem que conseguir mudar isso em 2026. Que ele seja sensível. Coloca lá o voto editável. Ah, tá cheio de segurança. É ok. Falaram que a urna é certa. Não tô questionando a urna também. Mas coloca. O que custa colocar? E tentar colocar o nosso pessoal de direita lá, cara. Eu acho que a mudança tem que ser. Muitos senadores, a maioria. E começa agora, como eu já disse agora, quando ele é eleição dos vereadores de prefeito. E a mudança tem que eleger mais senadores, mais deputados com a pauta de direita. Fora isso, cara, se ele vai morrer, se ele vai ser impeachment, se tem uma trama aí pra o Alckmin assumir. Sempre falam isso nos senadores. É com eles. Não dá pra apostar em nada. Só sei que ele tá fazendo merda em cima de merda. E ninguém, nem a isqueira tá aturando o que ele tá... As babaquias que ele tá fazendo. Dando total liberdade pra esposa dele lá, a Janja representando ela, que não é porcaria nenhuma. A simples primeira-dama acompanha lá, em Paris, nas Olimpíadas, representando ele. Então, cara, ele tá fazendo o MMMM. E eu acho que não vai dar porcaria nenhuma, entendeu? Como nós achávamos que ia dar em 2022, que é isso, aquilo. Querendo ou não, cara, qualquer atitude fora das quatro linhas, quem ferra, se ferra todo mundo. O Brasil ferra tudo. Então, é na zona mesmo que a gente tem que ganhar as eleições. E tentar mudar, cara, bastante pessoas de direita. Eu acharia... A chave legal é acabar com a PEC da Bengala, entendeu? Eu acho que os ministros têm que ter seis anos, menos de um mandato do Senado, que é oito, que aí não fica com ninguém com o rabo preso com eles, entendeu? Que mata é isso, que não pode pautar isso, que o cara chega lá, vou pegar a atua aqui, vou botar pra votar. Então, a maioria tem um telhado de vidro. E não tem disposição pra chegar e pedir, pautar um impeachment, que acho que a maioria ali já tem um impeachment engavetado ali. Então, eu sou contra a PEC da Bengala. Acho que ele teria que ter todos os juízes, embarcadores, com seis anos, cara, seis anos. Eu também acho. Menos que o Senado, porque não pode ficar na mão do pessoal, entendeu? Aí eu vou pautar o irmão. Eu vou pautar, eu tenho oito anos. Vamos lá, vamos pautar. Deixa ele botar pra... Entrar pessoas sem capivara nenhuma, né, cara? O cara senta lá, já vem cheio de capivara, aí o cara fica com o rabo preso com o STF. A verdade é essa. A minha opinião é isso. Eu também sou favorável. Mudar lá, tirar esse negócio de 75 anos, o cara já sai gagar, decando, fazendo o que eles fazem que está certo. O cara fala que interpreta a Constituição Federal, são eles, cara. Não segue o que está escrito, não. É só saber ler o que todo mundo interpreta, o que está escrito ali. É claro. Mas bota onde eles querem pra quem é conveniente. É, porque é conveniente pra eles. Eu acho que a mudança começa aí. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1, soluções patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, e está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. A Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone pra contato 21-3570-3184, 21-3570-3184, ou no WhatsApp, ou no telefone via celular, que é o 21-982-977015, 21-982-977015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal do Ano Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto